Eu conheço ela desde quando era criança Quando me dá olhares o meu coração balança Abandonei a Glock pra te dar uma aliança E Deus saiu do corre se não tinha esperança É que o LC largou o corre, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá O tempo é que o Marcos largou o corre, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o LC largou o corre, o Ives se pode O Ives se pode É que o Marcos largou o corre, largou o corre O Ives se pode, saiu do mais Apaixonei como a minha, olha aqui Eu sou favela, aprendi que o amor existe E assim me apeguei nela Marcos inicia o jeito que ela senta Pesa até o crime e eu deixa É que tu roubou meu coração Saí da viga pra te adotar Larga meu fuzil é a solução Pra vida toda eu te levar É que tu roubou meu coração Saí da viga pra te adotar Larga meu fuzil é a solução Na vida toda eu te escolho Eu queria ver que ela Quem diria uma roca da boca Ter trocado o cadu na favela E deixar essa tal vida louca É que ela conseguiu tirar O Marcos Vinicius o corre Larga as noitadas Deixa o plantão É que se ela balança Pum dele balança Vá bloco E aquela sentada Mexeu com o vilão É que ela conseguiu Tirar o Marcos Vinicius o corre Larga as noitadas Deixa o plantão É que se ela balança Pum dele balança Vá bloco E aquela sentada Mexeu com o vilão É que ela conseguiu Tirar o Marcos Vinicius o corre Larga as noitadas Deixa o plantão É que se ela balança Pum dele balança Vá bloco E aquela sentada Mexeu com o vilão O coração dela Fez largar minha glock O sorriso dela Aposentou meu porte Acreditei no amor Numa aposta de sorte Ex-profissão Perigo Ex-pai do maló Tipo que eu Já não sou mais dessa vida Bandida Bandida Graças a Deus Pude mudar de vida Quem diria O bem que ela me faria Quem diria É que agora eu tô firmão Sabe como é Espusos revolve Pela minha de fé Marcos Vinicius tá firmão Sabe como é Dispus nos revolve Pela sua de fé Que agora eu tô firmão Sabe como é Dispus nos revolve Pela minha de fé Marcos Vinicius tá firmão Sabe como é Dispus nos revolve Pela sua de fé Quando era dia de plantão Tava focado no corre Moleque sangra Exportador dos malote Isso que é foda Menina tão bela e cheirosa Avistei de rolê na favela De jotinha ela tava gostosa E quem diria Que o Zaquinha chama ela de dona Quem foi que falou Que bandido não apaixona Quem foi que falou Que bandido não apaixona O Marcos Lagos revolve Hoje fala até que te ama E o Marcos Lagos Corre hoje fala Até que te ama O Zaquinha largou Os revolve Hoje fala até que te ama 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 O Marcos Lagos revolve Hoje fala até que te ama Zaquinha largou Hoje fala até que te ama Ele te ama Ele te ama É que a fiel fez eu largar a vida Louca e ir pra cama Quem diria eu Todo apaixonado Bandido treinado logo Eu vivendo drama Isso que é pesado E quando ela me joga bunda Nova e se aposenta Eu fico louco e não vejo o tempo passar Me pede pra chamar de puta Na cama representa E não quer mais parar E quando ela me joga bunda Nova e se aposenta Eu fico louco e não vejo o tempo passar Me pede pra chamar de puta Na cama representa E não quer mais parar Não, não, não quer mais parar Não, não, não quer mais parar Não, não quer mais parar Não, não quer mais parar Oh, não, não quer mais parar Não, não, não É que ela conseguiu tirar o Marcos Vinicius ocorre Pra agarrar as noitadas Deixa o plantão É que se ela balança Bundo ele balança E aí